Deus do céu, pra te pegar de jeito, essa menina deve ser um arraso, hein? É um arraso. É um arraso total. Me solta, me solta. Chame meu advogado, hein? Eu tava pensando em você, sabia? Aliás, eu só penso em você. Eu também, eu só penso em você, João. Longe de mim, tá? Não tem dinheiro pra pagar a conta, não. Sabe o que é que é, Priscila? Eu não consigo esquecer aquele beijo que você me deu. Vamos me pedir a dose, vamos... Nem pensar, tá? Aquilo foi uma vingança. Um ponto final naquela história. O que é que é isso pra você? Você tá louca? Você não percebe que rola muita química entre a gente? Pois é, química. E eu nunca fui bem química, tá? Bye, bye. Peraí, Priscila. Ai, João, me solta. Olha só. Eu sou uma menina de classe, tá? Eu sou uma menina rica. Eu não sou... Vê se eu tô com cara de branca de neve pra ficar cuidando de... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Até ontem você tava dando golpe aqui no Giga, ô picaretinha. Deixa disso, deixa disso. Oh, minha... minha malandrinha. Sabe o que é? Você tá me deixando doido? Ah... É doido pra te dar um beijo na boca. Eu também. Eu também tô doida pra te dar uma... Que gramos? Você para de que tá dando cima de mim aqui no meio do trabalho, tá? A gente não tem nada a ver. Tá bom. Tá bom, desculpa, tá? Priscila, desculpa. Mas hoje à noite... Ah. Na festa, a fantasia se prepara. Porque eu vou... te beijar. Quer dizer então que o André te vetou na festa dele? Na minha cara. Na frente dos meus amigos. Murilo Jaguar vetado em festa de pé ratado. As revistas de fofó que eu amo amar isso, Jaguar. É, tá achando mal graça, né, Vivi? Não, não, não. Foi mal. Mas e aí? Você não fez nada? O que é dele tá guardado. E quem tem que ir na festa vai. As minhas amiguinhas. Eu já combinei tudo com elas. Elas vão cair matando pra cima do André. Adoro, eu vou amar ver isso. A pena é que você não vai na festinha, né? Ah, não enche, Vivi. E ó, fica de olho, hein? Você vai me contar tudo depois. Elas vão estar fantasiadas de vampiras. Aposto que essa ideia foi sua, né? Claro que sim. As minhas vampirinhas vão atacar o Andrézinho. Pai, mãe, Florinha, vocês não vão acreditar numa coisa que aconteceu hoje no colégio. E conta, filha. A Raquel, minha professora de história, ela levou seus bombons, mãe, pra uma amiga dela que é dona de uma delicatesse. A mulher simplesmente adorou e disse que vai fazer uma e-comenda enorme. Parabéns, meu amor. Eu morro de orgulho do seu talento. Aliás, você sabe por que seu bombom faz tanto sucesso? Porque ele igual o seu beijo. Doce. Eita, mas que casal saliente, hein? Sinceramente, eu adoro seus bombons, mas o seu beijo... Mas, Cissa, e com essa encomenda pra tal delicatesse, vai dar pra gente conseguir um dinheiro legal? Vai sim, Florinha. Vai tirar a família do buraco. Ai, gente, será que a gente vai dar conta de fazer tanto bombom assim? Calma, calma. Eu vou ajudar vocês em tudo. Não se preocupa. E você, hein, Cissa? Hã? Tino comercial, hã? Puxou de quem? Hã? De quem? De quem será, né? Oh, do papai aqui. E vocês, meninas, podem ficar tranquilas que eu vou estar ao inteiro de expor da tatabombom. E sabe o que eu vou fazer agora? O que, paizinho? Pesquisa de mercado. Isso aí. Vou entrar na internet pra saber quais são as novas tendências e manhas do setor de chocolate. Sabe o que? Vou fazer agora. Só seu naninho mesmo. Ah, mãe, mais uma coisa. A dona da Delicatessen, ela quer fazer uma degustação antes de comprar. Ah, sem problemas. A gente prepara uma leva bem caprichada pra ela provar. Não pode dar nada errado nessa degustação, hein? Até parece. Com as mãos de fada da dona Tatá, não tem erro. E após salvar a cidade de terríveis malfeitores, Mercúlio Negro pode se entregar à sua grande paixão. A bela mulher leopardo. Poxa, festa fantasia de maneiro. E você vai fantasiada de quê? Da minha super-heroína preferida. A mulher leopardo. E eu vou fantasiado de Mercúrio Negro. Quem sabe eu não acabo fazendo par com a mulher leopardo. Quer saber? Eu vou pra essa festa, sim. Eu vou fantasiado de Mercúrio Negro. Toda a equipe da Sunshine Joy te adorou, Bruna. Eu também. E na que você tem namorado, né? O Matheus não é bem um namorado. É um casinho, um baguete. Coisa sem importância. Vai. Beija logo, sem vergonha. Beija. Quer dizer que eu não preciso me preocupar com judoca? De jeito nenhum. O Matheus não é um empecilho pra gente ficar junto. Até porque a sua companhia une o útil ao agradável. Vai ser um prazer continuar sendo útil. Ferror. Ferror de Nária.